No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa deliciosa receita de brigadeiro de morango, ou conhecido também como bicho do pé. Vamos lá, vamos para o vídeo. Vamos colocar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. E então depois que colocar o creme de leite, nós vamos ligar o fogo e começar a misturar para poder fazer o nosso docinho. Deixa no fogo baixo e vai misturando com calma, com bastante paciência. O segredo para ficar com uma massa bem bonita para o seu brigadeiro é ter calma, ter paciência e fazendo com muito cuidado e com muito amor. Você vai mexer até ficar com essa consistência bem juntinho. Quando você tentar juntar, ele demorar para voltar. Quando chegar nessa consistência, você desliga o fogo. Então vamos pegar o nosso suquinho Tang e colocar um quarto da embalagem. A quantidade de suco Tang é a gosto, mas um quarto é o que eu faço e fica ideal, fica bem gostoso. Todos os clientes adoram. Vamos mexer bem para todo o açúcar do Tang ficar dissolvido na massa. A massa ainda está bem quentinha. E a cor, olha, já vai ficando bem bonita, né? Já vai ficando aquele rosa lindinho que a gente adora, que dá todo o charme nesse brigadeiro de morango. Ou também chamado de bicho do pé em alguns lugares aqui do Brasil, né? É bem gostoso e muito tradicional. Olha que massa linda, gente! Muito bonita essa massa, né? Depois disso, vamos colocar no plástico filme e então levar para a geladeira por duas horas. Se você não tiver o plástico filme, pode colocar num tapoer, num prato, mas tem que estar bem tampadinho para poder não ressecar a massa, tá bom? Mas pode fazer do jeitinho que você quiser. O importante é a gente deixar gelar por duas horas. Então eu vou levar aqui o meu para a geladeira e já volto com vocês. Meu brigadeiro já está bem geladinho, agora vamos começar a fazer as bolinhas. Para isso a gente precisa colocar um pouquinho de manteiga na mão, pegar uma medição, você pode medir numa balança ou você pode medir com a colher mesmo. O ideal para a venda seria fazer na balança para você poder ter um controle maior. Então vamos colocar essa massinha na nossa mão e fazer uma bolinha com ela, ficar girando a nossa mão até formar uma bolinha bem certinho, bem bonitinho. Vai ajeitando com os dedos, o importante é que fique nesse formato de bolinha. A prática leva à perfeição. Então quanto mais você fizer, mais bonitinho vai ficar o seu brigadeiro. E com o tempo você vai aprendendo. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Se quando você for fazer a bolinha ela estiver grudando muito na sua mão, isso é porque você está com pouca manteiga. Então você tem que colocar um pouquinho mais de manteiga para conseguir deslizar a bolinha. Agora, no caso contrário, caso você for fazer a bolinha e ela está muito escorregadinha e não está dando formato, está ficando como se estivesse assim amassada, significa que você colocou muita manteiga na sua mão. Então tira um pouquinho dessa manteiga e tenta de novo que vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. É só ter insistência que esse docinho vai ficar bem bonito, vai ficar maravilhoso. Depois de fazer a bolinha, nós vamos colocar ela no açúcar. Esse açúcar é aquele açúcar cristal, que é mais grossinho. Então vamos agora polvilhar o açúcar, né? Para ela ficar toda cobertinha de açúcar. Quando a gente coloca ela no açúcar, ela pode dar uma deformadinha, ficar com um formato mais diferente. Mas não tem problema, é só você, com o açúcar mesmo, enrolar ela mais uma vez, passar novamente do açúcar, que ela vai ficar, ó, perfeita, vai ficar bem bonita. Então é só a gente levar ela para as embalagenzinhas, que vai ficar um charme, vai ficar bem bonito. Olha só como fica linda e brilhosa. E sabe de uma curiosidade bem legal? O nome bicho do pé é porque o doce antigamente era feito com morango in natura. Então ele ficava com umas pintinhas pretas, que era a semente do morango. E depois do doce pronto, essas pintinhas pretas ficavam parecendo um bicho do pé de verdade. E é daí que veio o nome bicho do pé. Você sabia dessa? Tem como você também fazer o formato gourmet, que é a mesma massa, só que recheada com Nutella. Você faz uma bolinha, então você amassa essa bolinha, coloca a Nutella em cima e vai fechando, como se fosse fazer uma coxinha. Então você enrola, depois que estiver bem fechadinho no formato de bolinha, e põe no açúcar novamente e vai estar, olha, perfeita, vai ficar bem bonita. E esse formato gourmet pode ser vendido um pouquinho mais caro do que o formato tradicional. Mas o tradicional também é muito gostoso. Depois disso, com o bico de confeiteiro, você pode fazer essa decoração em cima e fica muito bonito, chama muita atenção. Fica bem, bem artístico, fica lindo demais. Eu fico apaixonada, gente. E aí, me conte aí embaixo nos comentários, o que é que vocês estão achando dessa receitinha? Vocês estão gostando? E o que vocês acharam do docinho? Ele ficou bem bonito, né? E olha isso, gente. Ficou muito bonito. Tanto o modelo tradicional, quanto esse modelo recheado com Nutella. E os dois ficaram bem gostosos. Para fazer esse docinho nesse formato tradicional, eu gastei em torno de R$12,00 e rende até 20 docinhos. Com cada docinho tendo em torno de 25 gramas. Fala a verdade, essa é ou não é uma ótima forma de você conseguir complementar a sua renda vendendo esses docinhos. E se vocês quiserem saber mais receitas de docinhos para vender, eu tenho um livro digital com várias receitas gourmet muito interessantes. Existe paixão cremosa, de pistache, de paçoca, sensação. Tá muito legal o livro. Eu tô deixando o link aqui embaixo. É só vocês acessarem e verem todas essas receitas incríveis que vai com certeza fazer você faturar muito. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se eu te ajudei, comente e deixei o like. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.